Nesta sessão 13ª nossa, eu entrei com uma indicação para o nosso secretário de saúde para que na possibilidade ele veja os fatos como é favorável para o município aderir ao programa Melhor em Casa. Esse programa do governo, Luiz, ele traz os benefícios do médico poder atender o seu paciente na própria casa. Em autogastas nós já temos um tipo de trabalho que as agentes comunitárias, as agentes de saúde, elas fazem essa triagem e levam o conhecimento dos médicos do PSF para que eles possam estar dando suporte. Mas, na situação, eu venho aqui pedir que eles entrem a favor dessa adesão ao programa Melhor em Casa porque vai ter uma extensão de outros médicos, não só o médico oficial ali do PSF. Então, seria satisfatório para o município, eu acredito que seria também um marco ao qual a gente poderia estar aqui sendo referência na região, que até então, ao meu conhecimento, nós não temos. Então, é isso, Luiz, venha aí fazer essa indicação e espero que nós possamos ser atendidos nessa ocasião. Quero aqui aproveitar a oportunidade, Luiz, e agradecer a presença que o deputado Max Russe teve no nosso município no sábado, ele fez a entrega de uma caminhonete aqui da educação com a emenda parlamentar que ele depositou a confiança no município e o nosso prefeito, com agilidade, junto com a nossa secretária de educação, empenhou e chegou ao ponto de fazer a compra da caminhonete junto com o nosso parecer também aqui da Câmara, que foi favorável. E, assim, ele deixou um comprometimento com o nosso município, Luiz. E eu gostaria de compartilhar com a população de Alto Garças, que quando a gente recebe esse tipo de comprometimento, acho que tem que levar o conhecimento da nossa população. Assim diz ele que quer aí a parceria com o município também, para realizar calçadas, um calçamento, né? E 50 casas populares, Luiz. Então, isso daí vai ser muito benefício para o nosso município. Alto Garças merece, está precisando da habitação melhorar. E eu tenho certeza que nossa secretária de assistência social vai levar aí a demanda para ele essa semana e contribuiremos com os projetos e ele realmente empenhará para o nosso município. Obrigada, viu, Luiz?